Em relação a lança-perfume, é a maior apreensão que se tem notícia em 2021 aqui no nosso estado. Já havia um monitoramento sendo realizado pelas equipes da DENARC e aí ontem nós tínhamos essa informação da chegada dessas duas mulheres, ambas 19 anos, uma já tinha passagem por roubo, foram ao Rio de Janeiro e voltaram com esses 540 frastos de lança-perfume. Então ontem houve a fase ostensiva da operação a fim de que nós pudéssemos materializar o crime, e agora a investigação continua, principalmente para que todos os envolvidos sejam identificados e responsabilizados, principalmente os fornecedores e aqueles que receberiam essa droga aqui e distribuiriam principalmente em festas aqui na capital. Então, nesse momento não está tendo festa, já tem uma indicativa aí de onde que eram, para onde que eram encaminhadas essas frastas? Olha, em razão da investigação em curso, nós não podemos tecer maiores detalhes sob pena de prejudicarmos a conclusão dessa investigação. Mas tudo isso já está sendo monitorado pela polícia. Teve algumas desculpas? Apresentaram alguma fala? Justificou? Colocou culpa em alguém? Não. Como não tinham o que dizer, né? Já estava dentro das malas, elas já estavam conduzindo as malas para a parte externa do terminal rodoviário, então elas já confessaram que estavam trazendo, não quiseram tecer maiores detalhes, só disseram que cada frasco era vendido por aproximadamente 150 reais aqui em Goiânia, então que gera um prejuízo estimado da apreensão de ontem de 80 mil reais. Um dinheiro ilegal que prejudica muita gente, né? A gente sabe que por mais que essa droga é considerada uma droga simples e até não tão agressiva, prejudica, tira a pessoa de si, pode fazer alguma coisa, usado com outra droga dá problema. Daí, delegado, a gente quer saber, se a pessoa lá de casa sabe quem tem alguns frascos, não só de lança-perfume, mas também de qualquer outro tipo de droga, está querendo fazer uma denúncia, está com medo, como é que funciona isso? Foi interessante esse ponto que você colocou, porque há no imaginário popular a ideia de que o lança-perfume é uma droga de menor potencial ofensivo, mas isso não existe. Toda droga que é proscrita pela Anvisa, ela traz um sério prejuízo à saúde. Então, por exemplo, se a pessoa é cardíaca e faz o uso dessa droga, principalmente misturada com álcool, porque o álcool inibe e ela potencializa os batimentos cardíacos, ela pode ter um choque e ter um infarto fulminante. São vários os relatos nesse sentido. E a longo prazo, além da dependência, ela pode causar lesões permanentes em fígado, rim e até na medula óssea. E quem está sabendo de alguém que tem frascos ou algum tipo de quantidade de droga, meio estranho assim, pode denunciar onde? Um nove sete. A identidade vai ser mantida porque as pessoas têm medo? Sigilo absoluto, todas as denúncias são checadas. Falou, vocês vão lá? No mesmo momento.